Muito bom dia, é com enorme gosto que aqui estou para dirigir umas palavras de bons dias e de boas-vindas à Faculdade de Letras, para aqueles que não estão cá diariamente, para este colóquio interdisciplinar, tempos cruzados de algo entre a História, a Antropologia e a Arqueologia. E de cumprimento e felicito o professor Vitor Oliveira Jorge por esta iniciativa, um professor da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com carreira aqui muito consolidada e com vontade, e isto é notável, de continuar a investigar, continuar a aprender, que há bocadinho influenciava esse gosto e de continuar a proporcionar conhecimento a outros. Cumprimento também o professor Mário Barroca, aqui numa condição dupla, porque é professor de Arqueologia, também com carreira consolidada na nossa casa e institucionalmente neste momento, para além de ser o diretor da nossa casa, está aqui em representação também do CITSEM, que é a unidade de investigação que suporta, que entulada este congresso. Gostava também de sublinhar aqui a boa colaboração que a Faculdade tem tido com a SEPAI, a Sociedade Portuguesa de Antropologia e de Etimografia, e também a colaboração e a adesão da ADCAP, a Associação para o Desenvolvimento da Cooperação em Arqueologia Peninsular, para este congresso. E, por fim, não posso deixar de existir na importância do foco epistemológico aqui em bocada, quando o encontro nos estimula a pensar numa interdisciplinaridade, tantas vezes anunciada, dá tantos anos esta parte, tão poucas vezes cultivada de verdade. E este diálogo saudável entre a história, a antropologia e a arqueologia, trará certamente, ao longo do dia de hoje, novidades e, sobretudo, entusiasmo, para que o final do dia não signifique o fim do encontro, signifique apenas a acumulação de ideias que possam vir a desenvolver a iniciativa das futuras. Espero que tenham um bom dia muito profícuo, não está nada muito lá fora, mas está no evento anfitiado, certamente. Muito obrigada. Bom dia a todos. Começo aqui com o primeiro árabe, o Sr. Paulo Vinte, Diretor da Faculdade. Um cumprimento muito especial, o Sr. Dr. Vitor Helena Jorge, coldro do dia de hoje, com o primeiro árabe deasonable com muitas históriasれないas e com muitas histórias, com Series de High Olha, recebeu etc. sobre uma dieta lenta, Estou aqui, sempre, enquanto responsável pelo Grupo de Territórios e Paisagens do CITSEM, que é um grupo que acolheu esta proposta do professor Vitor Oliveira Jorge, por motivos de última hora, a professora Inês Abouim, que é a Guardadora do CITSEM, não pode chegar presente porque ele quer representar o CITSEM. Portanto, neste momento estou aqui numa dúvida ou tripla condição, representando o CITSEM, representando o Grupo de Territórios e Paisagens, em dia único do Dr. Victor Oliveira Jorge. Este bloco, este conjunto de colestras, este tempo pensado para 2022, foi uma ideia que foi proposta ao CITSEM por o Dr. Victor Oliveira Jorge, num modelo que nós achamos muito interessante e muito estimulante, a ver de uma tripla abordagem História, Arqueologia e Antropologia, ou para seguir a ordem do coloco de Tequologia e História, em duas sessões, uma de manhã e outra de tarde, portanto, com um conjunto de seis comunicações em torno destes diferentes tópicos. O CITSEM, que é um conhecimento que o próprio nome indica é transdisciplinar, abarca várias dimensões, poderia ter acolhido desta proposta em qualquer, ou em mais de um dos seus grupos, mas, por uma porra ver, a componente de Arqueologia, a componente de Antropologia, entendeu-se que deveria ser dividido no Territórios e em Paisagens, o que eu, desde logo, aceitei com muito agrado. Portanto, este clima foi um bloco que esteve pensado para 2022, porque esse Instituto Formário da Grã-Bosteira Ficado no ano, ocorre agora em 2023. E enquanto o CITSEM, enquanto coordenador do grupo, não podia estar mais satisfeiro do que é realmente um dos objetivos que o nosso grupo é precisamente estabelecer estas pontes entre três áreas científicas que são, no fundo, irmãs, com um monte de objetivos muito próximos, e que nenhuma delas pode estar de costas voltadas para a outra, porque o conhecimento científico não serve completo. Portanto, este cruzar entre a Arqueologia, a Antropologia e a História é, obviamente, um olhar muito importante para nós, e o CITSEM está muito feliz para obter esta iniciativa, que só tenho a pena que não tenham mais assistentes, que são poucos, mas bons, mas têm a pena que não tenham mais assistentes para esta sessão. Portanto, resta-me desejar-lhe os trabalhos da melhor forma, de todos eles, para as pessoas que vão me intervir, que serão interessantíssimos, e felicitar o professor Vitor Olimpé, que é o Jornal da Estrela Ficada. Muito obrigado. Aplausos 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 aris Aplausos Aplauso Aplausos Aplausos associações que propuseram-se no dia 1º ano, que o CITESEM, que nos tem sempre facultado uma excelente conversal já em 2018, isso aconteceu a saída de imediato, e realmente se trata de uma iniciativa proposta para duas associações às quais de facto eu estou ligado, mas as quais estão aqui, ou das quais estão aqui vários grupos presentes, principalmente a doutora Naval, o doutor António Silva, o doutor José Manuel Varela, quero dizer, pessoas que têm realmente permitido, como em qualquer associação, que é um grupo de pessoas, realizar todas as atividades que nós normalmente realizamos por Zoom, realizamos bastantes palestras por Zoom, que depois são difundidas através do canal do YouTube, mas desta vez, ainda comentei, é uma realização presencial, como já disse que houve uma com o professor João Miguel, um grande colpo português, e normalmente essas realizações depois são gravadas e são transmitidas ou difundidas em vídeo. de maneira que eu queria pedir a utilização do Sódigo da Faculdade como dos presentes, para termos, de facto, fazer o que eles estão já a fazer, que é gravar e depois ir a difundir o resultado destes trabalhos, independentemente da possibilidade, obviamente, de, ultimamente, a questão da questão que eu quero começar pelo SIDESAMI. O SIDESAMI desejava realizar uma divulgação desta iniciativa que muito hoje agradeceria que acontecesse. muito obrigado a todos por passar a licença. Muito obrigado.